Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te dar quatro maneiras diferentes de você tocar o mesmo acorde. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou o Milandreu e hoje eu vou te dar quatro maneiras diferentes de você tocar o mesmo acorde. Isso em música a gente chama de inversão de acordes e é um recurso muito, muito, muito útil de usar. Eu vou usar como exemplo o acorde de Dó Maior, mas aí na casa de vocês, vocês podem aplicar com qualquer acorde que vocês souberem. E a primeira forma é o seguinte, vamos pensar em um acorde, por exemplo, Dó Maior, Dó Mi Sol. E essa nota aqui que é o Dó, eu vou mudar esse Dó de posição. Então eu vou pegar essa nota Dó e vou colocar na parte de cima. Eu tenho o primeiro jeito de fazer. Do segundo jeito, eu vou pegar essa nota Mi que ficou aí embaixo e vou também mudá-la de posição. Vou mudar ela de oitava. Se eu pegar a nota Sol, que foi a nota que sobrou, a última nota, e também mudar de posição, eu volto num acorde na posição inicial. Isso a gente chama de inversão de acordes. Primeiro jeito, segundo jeito, terceiro jeito. Uma dica importante, lembrem-se sempre de manter a mão esquerda no Dó. Se vocês mudarem isso, o acorde vai mudar de nome. Vai inverter o baixo, aí vai ser outra coisa. E o quarto, o último jeito de fazer essas modificações, a gente vai espalhar essas notas pelas duas mãos. Pegar o Dó Mi Sol, que ainda eu estou usando, e vou fazer a fundamental na mão esquerda. Como eu já estou usando essa fundamental na mão esquerda, eu não preciso mais dela na direita. Então ficou Dó Mi Sol, porém usando as duas mãos para fazer. Mão direita e mão esquerda. Aí eu posso colocar a quinta nota, que é o Sol, na mão esquerda. Dó Sol. E na mão direita vai ficar só o Mi. Eu ainda posso fazer isso um pouco diferente, posso modificar. Eu posso, de repente, duplicar o Dó e o Mi na mão direita. Posso deixar o Mi e o Sol na mão direita, ou até mesmo o Sol e o Dó. Se o acorde só há muito aberto, muitas notas abertas, eu posso fechar ali mais. Então na mão esquerda eu posso usar a fundamental e a terça. E na mão direita eu posso usar o Dó e o Mi, o Mi e o Sol, e o Sol e o Dó. Um detalhe importante é que essa dica eu estou passando acordes baseados em tríades. Ou seja, três notas formam um acorde. Se você estiver usando com mais notas, seja uma sétima ou outras coisas, você só vai invertendo também com essa sétima e também distribui esses acordes pelas duas mãos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like para eu saber se você gostou desse conteúdo, para saber se te agradou. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho para você receber as notificações e você vai ser o primeiro a saber como lançar um vídeo novo. Valeu e fiquem ligados que logo, logo tem mais. Tchau!